O cenário está preparado, as luzes já se apagaram para deixar tudo bem, mas a ponte chegar. E eu estou preparadíssimo para anunciar a nossa sugestão para esta noite. Filhos do Zua, no programa Arcoíris. Falar não é convidativo, estar a ouvir a música de Filhos do Zua a partir do seu lugar? É óbvio que sim. Pronto, portanto, falar do Filhos do Zua é falar da nova geração. O Filhos do Zua é alguém que dispensa apresentação. E pelos vistos hoje, o Filho do Zua não quis estar sozinho em palco. Vós todos os seus convidados. O angolano é aquele povo que gosta da passada. Então, quando vem cantores com esse estilo que é o semba, é para estragar, é para arrebentar com salão. Não, de facto, gostei. Claro, 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 isso é uma verdade, finalmente, é uma espetacular. A segunda forma, o fato de trazer artista nesse palco, como o Kanda, O show está convidativo. Realmente, o show está muito agradável. Portanto, eu tenho uma grande admiração pelo Filhos do Zua. Eu tenho acompanhado. O show está extremamente agradável e ele está de parabéns. Será que chega a ser uma inspiração no que servir aos clientes ouvindo a boa música? É um casamento perfeito. O cozinheiro viaja. Neste âmbito da ideia, eu viajo concernente o músico que teremos cá em casa. O angolano é aquele povo que gosta da passada. Então, quando vem cantores com esse estilo, que é o semba, é para estragar, é para arrebentar com salão. E quando te encontrar, eu vou fazer um ritual, eu vou pintar com salão. E quando vem, 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 eu vou pintar com salão. E aí